No seu olhar Sinto a magia de quem ama de verdade A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você encheu de luz a minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita Minha fonte de carinho Musa mágica de uma paixão Eternamente o seu amor É tudo que eu mais queria Eternamente o seu amor É tudo sonho, é magia No seu olhar Sinto a magia de quem ama de verdade A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você encheu de luz a minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita Minha fonte de carinho Muita mágica de uma paixão Eternamente o seu amor É tudo sonho, é magia Eternamente o seu amor É tudo sonho, é magia Eternamente o seu amor É tudo sonho, é magia Muita mágica de uma paixão 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 Muita mágica de uma paixão